Olá meus queridos amigos e minhas amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas trazendo um vídeo aqui especial inédito sobre essas moedinhas de dois centavos comemorativa dos 30 anos da FAO. Moedas que foram cunhadas no ano de 1975, 76, 77 e 1978. Deixa eu mostrar mais de perto. Então tá aqui ó. Deu pra ver? 75, 76, 77 e 78. Isso aqui é considerado aí perna de cobra. Essa moedinha que pega ela na mão aqui, vai ver que é a moeda verdadeira. Moeda de 1978. Mais de 90% dos colecionadores não tem essa moedinha aqui do ano de 1978. Tá? Então, vou mostrar aí no catálogo a quantidade de tiragem dessas moedas. Vou mostrar os valores aqui no catálogo e vou dar dica também sobre valores que eu tenho autoridade para falar sobre valores que eu convivo no meio numismático. Estou sempre em barraca de feira, em lojas, em garimpos, acompanho leilões, tanto nacionais como internacionais. E essas moedas da FAO são colecionadas no mundo todo, porque moedas da FAO não foram só o Brasil que aderiu. Tá bom? Então, quem coleciona a moeda da FAO, colecionais no mundo todo, busca essas moedas brasileiras. E aqui, essa moeda que se trata de uma moeda praticamente rara, essa moeda de 1978, porque a tiragem dela foi muito baixa, apenas 50 mil números da casa da moeda. Números da casa da moeda do Banco Central. Isso em 1978. Só que, quando ela foi lançada no finalzinho de 78, lançada no início de 79, já veio aquelas moedinhas da sojinha, outro plano monetário, então essa moeda foi tirada de circulação. Muitas foram derretidas. Muitas se perderam. Então, sobrou pouca. Acredito hoje que possa ter entre 5 e 10 mil moedas dessas no Brasil. Muitas foram embora pra fora, pra colecionadores internacionais. Mas mesmo assim, todas essas moedas tiveram, as 4, uma tiragem muito baixa. Juntando as 4 moedas, não chega a dar 8.686.000 peças. Isso juntando as 4. Então, eu vou pedindo de início, aquele like, aquele joinha, gente, não esquece disso. Isso é fundamental. A gente não dói, não custa dinheiro. Dá aquele like pra gente. Não peço só pra mim, pra todos os amigos aí que fazem vídeo de numismática. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Precisa conhecer essas moedinhas. Tem moedas raras, moedas valiosas aí que valem mais de mil reais. Vou começar direto nesse catálogo aqui. Sem parar o vídeo. Sem parar o vídeo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Moedas de 2 centavos. Então, ó. De 75, 76, 77, 78, ó. 75, 8 milhões e 400 mil. 8 milhões e 400 mil. Aqui, Jó, como é que cai? Até essa de 75, poucas essas pessoas têm. Que são mais de 200 milhões de brasileiros, né? Tem muito pouca moeda dessa aqui. A de 76, 136 mil peças. A de 77, 100 mil. A de 78, apenas 50 mil, conforme eu falei. Aqui estão os valores dela. Em média aí, é de 75. Dois reais em BC, 6 soberba, 10 flores de cunha. As demais, 45. A de 78, 85. Aí você faz uma reflexão. 50 mil peças só. 85 reais. Isso é uma flor de cunha. Se você levar uma moeda a qualquer lugar, né? Ainda mais se for na mão, crua, vão dizer que isso é uma moeda em BC. Vão jogar aqui, ó. No máximo, 5 reais na tua mão. Aí você pensa se vale a pena ou não. Tivemos duas moedas de 75. Prova de 2 centavos. A de 75 vale 500 reais. A de 76 vale 600. Ela tem a inscrição, prova aqui bem na frente aqui, ó. Do olhar da efígie feminina. É claro que tem que ser com um bom óxido, com uma lupa, boa luminosa. Tem que ampliar, senão não consegue ver. Essas moedas acabam se perdendo por aí, tá? Por que duas moedas provas? Porque essa moeda aqui era para ser coisa apenas em 1975. Os 30 anos da FAO. Aí, o que aconteceu? Esticaram ela para 76, 77 e 78. Aí tiveram que fazer outra moeda de ensaio em 76. Então, tem duas moedas provas. Uma de 75 e uma de 76. E as duas juntas valem mais de mil reais. E assim, vou finalizando mais um vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.